Fala pra mim, o que você quer de presente? Quero um smartphone. Smartphone? Mas que bicho é esse? É de comer? Não, Zé. Vem de lá na cidade. Ah, na cidade? Mas eu sou meio enrolado. Como é que eu peço pra moça? Então, ó, você chega na moça e fala Ô moça, eu quero um smartphone 4G, dois chips. Tá bom, guardei aqui. Vou lá comprar pra você. Tá bom, obrigada. O que que cê foi fazer No mato Maria Que cia Adivinha quem é? Ué, Zé. Só mora eu e você aqui em casa, é? Lógico que é você. Mas você, Zé, todo isso é eu. E eu trouxe o seu presente. Que que é isso aqui? Esse é o seu presente, ué. Ué, não foi isso que eu pedi? Foi isso que você pediu. Falei certinho pra moça da loja. Direitinho. Zé, eu falei um smartphone, 4G, dois chips. E o que que tem aí, mulher? Um smart, um fone, 4G, sei lá pra que que cê quer isso, e dois chips. Um pra gente comer. Tudo bem, vel? 2G, EU 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 EUREF Ah, 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 ah.